Deixarei a minha terra Despertando a madrugada É só pensando os velhinhos Até as minhas namoradas O meu pai que não reclama É minha mãe, tá chorando Em jogo, fraco, morena Voltarei daqui dois anos Defender a nossa pátria Que o Brasil é soberano Vou lutar com energia As roupas de heróis no engano Cumprirei o meu destino Que a sorte ia sentir Defender a nossa terra Trabalhar pro meu país Lá no meio do combate Serei forte e feliz Vou ganhar minha medalha Fazer o que nunca fez Seguirá em nossa frente A bandeira do universo Respeitada de estrela Com a ordem e progresso Manejando meu poder Na batalha fiz sucesso Trazendo minha medalha As maraudas eu de regresso